Olá meus amores, então crianças, na semana anterior eu tinha deixado para vocês uma atividade no caderno, lembra? Que a gente está falando sobre amizade, bons amigos, amigos na escola, não é isso? Amigos na família, esse tem sido o assunto da nossa segunda unidade, né? Nesse segundo bimestre. Então, a tia deixou para vocês um diagrama para vocês preencher com outras palavras relacionadas com amizade, amor e confiança, certo? A tia fez o meu, né? Eu vou postar para vocês lá no nosso WhatsApp para vocês ver como é que era, tá bom? E também lá no Caça Palavras era para vocês procurarem sete coisas necessárias para sermos bons amigos. Então, olha, a tia encontrou cooperar, amor, ações, solidariedade, partilhar, dividir, confiar. Essas são uma, né, algumas das coisas necessárias para termos boas amizades, para conquistarmos bons amigos, não é isso? que é o que a gente tem falado nessas últimas semanas. A tia vai postar para vocês lá no grupo do WhatsApp para vocês conferirem, tá bom? Como uma correção dessa aula. Para dar continuidade, para a gente também terminar o nosso segundo bimestre, a unidade dois, tá bom? Vocês dá uma pausa aí, pega lá o livrinho de ética, eu também vou pegar o meu. Pega lá o livro de ética, lá na página 26, para a gente terminar a unidade dois do nosso livro, né? Precisamos já, já estamos caminhando aí para o terceiro bimestre, não é verdade? E aí, como vocês estavam fazendo algumas atividades, tava assim um pouco, com um pouco de, muita atividade na verdade, né? Muita atividade para fazer, trabalhos para entregar. Então, a gente tava fazendo poucas atividades. Então, nós vamos terminar agora a unidade dois, tá bom? Vamos lá, então? Página 25, desculpa, a tia falou 26, mas é página 25, tem uma atividade que nós já fizemos e tem também um texto, a vizinhança. Vamos ler aí? Acompanha com a tia a leitura e depois a gente vai fazer a atividade, tá ok? Vamos lá? A vizinhança. Os vizinhos também são uma comunidade, eles moram na mesma rua ou no mesmo prédio. Nem sempre conhecemos os nossos vizinhos, mas se nos encontrarmos com eles em outros lugares, logo os reconhecemos e sabemos que não são estranhos. Quando os moradores de uma rua são unidos, eles se cumprimentam, conversam de vez em quando, respeitam o espaço do outro, como por exemplo, estacionando o carro na frente da casa dele e não a do vizinho. Outro exemplo, evitando som alto que incomode o morador da casa ao lado, assim tudo é mais fácil. As cidades são divididas em bairros. Você sabe qual bairro em que mora? Agora, imagine a vizinhança de um bairro unida. Ela forma a comunidade do bairro, que tem lugar e data para se reunir. Geralmente, existe um líder e secretários que ajudam a resolver os problemas da comunidade. Em uma reunião da comunidade, são discutidos vários assuntos. Principalmente, os problemas que estão prejudicando a harmonia do bairro. Às vezes, o bairro precisa de mais telefones públicos, mais pontos de ônibus, concertos de calçamentos e etc. Como é importante quando os moradores se unem e usam as palavras mágicas que sabemos ser fundamentais para a boa convivência, tais como, por favor, com licença, obrigado ou obrigada, né? Quando moramos em um prédio, nossos vizinhos estão muito mais perto de nós. Logo, as regras para uma boa convivência são indispensáveis. O problema é que muitas pessoas se esquecem delas ou não querem cumpri-las, porque só pensam em si e no seu próprio bem-estar. Crianças, nesse período de pandemia, né? Temos visto muito falar disso nessa questão quando fala assim, ó, as pessoas pensam em si e no seu próprio bem-estar. Quando a gente vê falando isso, é aquela pessoa que não tem a educação, o comprometimento de pensar no outro, de cuidar do outro. Pessoas que estão fazendo festas, que estão incomodando os vizinhos, pessoas que estão fazendo aglomerações em seus prédios, apartamentos, seus condomínios, sem pensar no outro, não é? Então, nós precisamos pensar num bem de todos, precisamos pensar no outro. Aquilo que eu não quero pra mim, eu não posso fazer pro outro, não é verdade? Nós precisamos respeitar essas regras de sermos bons vizinhos. Ah, tia, mas eu nem converso com os meus vizinhos, eu nem tenho amizade com eles, tudo bem. Mas você precisa respeitar seu vizinho. É como a gente falou aqui, vocês não têm aquela amizade, aquela convivência de estar um dentro da casa do outro. Mas se vocês verem vem no supermercado, você conhece. Ó, aquele cara é meu vizinho, aquela senhora é minha vizinha. Não é assim? Então, a gente conhece as pessoas que estão ao nosso redor. A gente, às vezes, não tem aquela convivência, né? De estar vivendo ali no dia a dia, uma na casa do outro. Mas a gente se vê. A gente dá um bom dia, a gente dá uma boa tarde, porque precisamos disso. E aí, quando a gente fala aqui da comunidade do bairro, né? Nós temos também quem mora em condomínio, por exemplo, quem mora em apartamentos, tem síndico, né? Que é aquela pessoa responsável, que quando tem algum problema na comunidade, vai lá no síndico, conversa com ele, ó, tá acontecendo isso, tá assim. Fazem reunião, né? Pra que as coisas continuem bem na comunidade. As pessoas se confraternizam, né? Eu já vi comunidades, já vi condomínios das pessoas que fazem festa. Se reúne todo mundo ali no período do ano e faz uma festa ali no condomínio, né? Pra todas as pessoas ali. São coisas que é bom, que agrada, né? E que faz bem pra toda aquela comunidade. E nós precisamos ter esse cuidado, né? Vamos estacionar. Não estaciona na porta do vizinho, estaciona na sua porta. Quer ouvir uma música até certa hora? Tudo bem, não é? Pode fazer uma festa com som alto até uma certa hora, né? Sem problema. Mas vai passar a noite, vai virar a noite aquele som alto que incomoda o vizinho. Às vezes o vizinho tem uma criança, um bebê. Outra hora tem um senhor, uma senhora, pessoas idosas, né? Que incomoda. E a gente precisa ter consciência de que aquilo que eu não quero pra mim, que é aquele mal que eu não quero pra mim, eu também não posso fazer pro próximo. É verdade? Então, nós precisamos ser bons vizinhos, conviver bem com as pessoas onde nós moramos, mesmo porque uma certa hora, um dia, quem sabe, a gente pode precisar, né? Um do outro. Então, precisamos ter essa boa convivência, certo? E aí, pra gente terminar essa unidade, vocês vão virar a página lá na 26. Vamos lá? Peguem aí o lápis pra gente fazer a atividade. Vamos fazer junto, tá bom? Pra gente terminar essa unidade aqui. Vamos lá? Página 26. É preciso respeitar o espaço do outro, né? É aquilo que nós falamos. Precisamos respeitar o espaço dos nossos vizinhos, né? O espaço do próximo. Marque as frases que mostram o que é preciso fazer para ter uma boa convivência com os vizinhos. Vamos lá? Estacionar o carro na frente da garagem do vizinho. É uma boa atitude? Não é uma boa atitude, então não marca. Ser gentil é uma boa atitude para ter uma boa convivência com os vizinhos? Sim, tia, muito bem. Marca aí um xizinho em ser gentil. Colocar lixo na calçada do vizinho é legal? Não, não é legal. Não marca. E cumprimentar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, marca aí. É uma boa atitude de convivência, né? E ajudar quando for preciso? Também. Então você vai marcar a segunda bolinha, a quarta bolinha e a quinta bolinha você faz um xizinho aí para a tia. Tá ok? Isso sim são boas atitudes de convivência. Na questão dois, represente sua vizinhança. Você vai fazer um desenho aí para a tia, bem criativo, bem colorido, do seu jeitinho, tá bom? É resposta pessoal, né? Cada um vai fazer do seu jeito aí. Na questão de número três, se morarmos em um prédio, nossos vizinhos estarão muito mais perto de nós. É verdade. Às vezes são separados por parede, né? Às vezes nossos vizinhos são separados por corredores, uma parede que separa. Mora um vizinho ou outro. Observe as cenas, depois pinte a que representa uma boa convivência. Então temos aí três desenhos. Nesses três aí, tem umas crianças brincando num parque, né? Tem aí uma pessoa numa bateria fazendo um barulho alto, né? Que a pessoa tá com a mão no ouvido. E no outro desenho tem aí uns senhores e uma criança fazendo bagunça. Qual desses três aí representa uma boa convivência, crianças? Lá no primeiro quadrinho, onde tá as crianças em harmonia, todo mundo tranquilo, brincando, não é verdade? Então vocês vão pintar pra tia esse primeiro desenho aí, ok? E assim nós terminamos a unidade dois do nosso livro, né? Terminamos o segundo bimestre. Crianças, se tudo correr bem, como a gente tá achando que vai, né? Tomando as devidas precauções, as orientações necessárias, na próxima semana nos vemos na escola, né? É o retorno de vocês, onde vamos recomeçar tudo de novo, né? As nossas aulas presenciais. Não que nós estivéssemos tendo aula, a gente tava tendo aula, né? Online, mas era aula. Agora, se tudo correr bem, na próxima semana nos vemos lá na escola, tá bom? Hoje a tia tá gravando em outro ambiente, né? Um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Mas na próxima semana nos vemos na escola, se tudo der certo, tá bom? Ó, beijo pra vocês e nos vemos na semana que vem. Até semana que vem.